Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. E vamos lá para o som mais pedido da semana, mano. Shooter Lágrimas de Ódio Guts Bersacker. Esse aqui foi o som mais pedido dessa semana. Disparado assim. Veio muita gente no meu Instagram pedir também pra reagir esse som. E cara, olha só. Quase 11 minutos de música, mano. Oh my God. Pra uma música solo, eu acho que essa é a música mais longa de todas que eu já vi, assim, de um personagem único. A história todinha de Guts, desde a nascimento até. Você tá louco, cara. Que música grande, velho. Nossa. Vamos saber. Bora. Cara, faz tempo que eu não reagi o Shooter, mano. E que voz, hein, velho. Caraca, o maluco é bom de verdade, hein. Vou pegar pra reagir outras músicas dele que a gente deixou passar, porque já tem bastante tempo que a gente reagiu a ele. Que voz. Você viu aquela carcasa contigo, levou como filho. E o impossível aconteceu. Um vento sem chão e sem norte. Cresceu e se tornou forte. Forte eu também tentei ser. Pra dar forças a você. Pra dar forças a você. A única que me amou. Percebi que a vida é injusta e o semblante mudou. Já que o mundo arranca tudo que você mais ama. Deixarei o ódio guiar o caminho que eu vou. Então me fortaleça, me ensine a espada. Como devo arrancar vidas com ela. Tão pequeno entre flechas e clavas. Quero crescer nesse campo de guerra. Primeira vez que se tiro uma vida. Não existe volta, só existem sequelas. Esses campos são como quadro em branco e o sangue o pintando como um aquarela. Se eu esquecer do que o mugorado carregue foca no ódio de um ruim. Nunca mais derramo lágrimas repletas de arrependimento e sangue carmezim. Eu decro da guerra onde eu fiz meu início, eu espero que lá também faça meu fim. Eu não quero matar pra proteger ninguém, eu só quero matar por matar e por mim. Eu sigo com a escuridão da escuridão. Calcegui meu rastro como um guia da destruição. Tudo que me move um dia morre, reforços em vão. Dita praga sem solução. Mas ainda finge que só tem anjos no meu coração. Que não sou besta só tem certeza, venham o que vier. Os vos verei como um bezer. Olha essa guitarra. Ela chora Mudou a legenda E eu que me aqueci era o aço gelado da espada Tão rico em sonhos, mas menos valioso Do que meras três moedas de prata Como eu não vou sentir ódio Como não ser dominado pela raiva Meu ódio buscava vingança Mas e se você não soubesse de nada Mas você fez questão de falar da minha cara O que fez palavra por palavra Desde o início eu só quis te orgulhar Só que desde o início você me culpa Mas mas sim eu não quis te matar Mas você não me deu Escolha Então ele mata o pai Sem pensar em voltar Sem pensar em voltar Eu fico Com a escuridão da escuridão Consegue meu rastro Como um guia da destruição Tudo que me move um dia Morre reforços em vão A mordida paga sem solução Mas ainda finge Que só tem ódio no meu coração Que não sombra espaço Com a tristeza Sem ao que vier E a legenda E a legenda está sempre mudando Legal Parabéns aí quem fez a legenda Isso Caraca Caraca Vem ouval Ele me mandava É A guitarra de fundo é muito foda. A guitarra de fundo é muito foda, sou bem mais valioso, mas em sua visão apenas sem foda. Sei de que te levou, a não ver quem te amou. E o falcão sobe aos céus do inferno tão cruel. Como pode sacrificar o seu bando? Tentas idas por um homem. Comente e observa enquanto todos os seus amigos morrem. Seguindo e piamos, não varia porque só pra manjar seu poder. Me sinto impotente, um pesadelo não acaba mais. Quero te alcançar mesmo que o meu braço sempre acrói. Calvado me sinto pela dor do que eu não quero ver. Só quem me consome, enquanto nada eu consigo fazer. Sem pesadelo! Sacrificação! Por que o ladio sente muito bem. Não posso esquecer que eu ainda estou aqui. Claro! Falta! Fala! Fala! Falta! Fala! 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 Pra te fragmentar Eu não posso te culpar No seu lugar também Não ia querer lembrar Mas quando olha no meu rosto Não vê nada Será que seria egoísmo Te recordar De um lado aquela dor Que te atormentou Do outro lado memórias De um tempo Que me ensinou a cultivar sentimentos Nós não podemos voltar E o que eu fiz Derramei ódio no meu sofrimento Te dei as costas Pra tentar me vingar Mas a verdade é que Tava doendo Eu egoísta tentei escapar Eu fugi pro campo de batalha Pra me aliviar Só ver que não ia dar em nada Eu tentei me enganar Pela segunda vez De novo eu te abaronei Comenta que agora eu vou consertar Eu sei que dói Olha no meu rosto Eu virei o seu gatilho Então vou me afastar Só Queria ser Sakura Mas virei o seu veneno E não tem mais vontade Entendo porque Sempre que eu posso sorrir Você decide aparecer Que eu coloque em seus braços Como se não fosse um responsável Por tudo desejando acontecer Eu já não aguento mais perder Não tenho mais forças pra lutar Eu só queria salvar você Mas não consigo nem me levantar Não sente a dor tem o seu lado Nossa Mas não vou me de lado sem parar Só o bastante pra me esquecer Porque eu decidi levantar Até eu te alcançar Eu sigo A escuridão da escuridão Que eu segui meu rastro Como um guia da destruição Tudo que me move um dia mal E reforços em vão Dita praga sem solução Mas ainda fingo Que só tem ódio no meu coração Que não sobra espaço pra cristeza Espaço pro perdão Venha o que vier Suportarei Com o pezer Que eu Vou abençoar Todos os dois Caraca o refrão Mais baixo né Que louco Eu não vou sentir Vejo em meu rosto Seu salvante De quem Mas ainda suporta Mãe o amor Eu abençoar Todos os dois Senhor Amor Jesus Senhor Eu não vou sentir Vejo em meu rosto Seu salvante De quem Seu salvante De quem Só limpo Uau Tudo 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 Caralho Eu me arrepiei muito nesse solinho de guitarra Cê é louco Mané Eu arrisco dizer que esse é o melhor som do Guts tá? Porque é um som muito completo Muito completo Eu me arrepiei diversas vezes Tô até agora arrepiado com o solinho de guitarra Me arrepiei diversas vezes Teve várias partes que foi bem emocionantes assim E deu pra sentir a tristeza que o personagem passa né Durante a trajetória dele né Desde o nascimento até esse final aí Da traição do Falcão né O Grift E mano Absurdo O que o Shuler conseguiu fazer aqui mano É maluquice E deu pra ver que ele fez com Com coração Com todo o coração Ele fez Acho que ele deve gostar muito de Guts De Berserker né Se você ver os detalhes que tem A profundidade que tem na letra E o tamanho da música mano 10 minutos de música velho Cê é louco O cara fazendo 10 minutos de música De um personagem O cara tem que gostar demais E deu pra ver que Ele entende muito né Da obra Pelos detalhes que ele falou aqui da letra Muito foda E foi ele que fez a letra? Foi ele mesmo Caralho Foda Pedeu por Brian, Manudinha Gomes Moura Tigue Ô mano não Tiguefreg Tiguefregzi Pelo amor de Deus LX Arthur Patin Sky E Tur Legendas Arthur Ilustração J Tambineu zerado Foda Instrumental Kelvin Guitarras Rick Sim O solinho foi do Rick Brabo Rick E mixagem pelo Mixagem masterizado pelo James Mano insano 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 Sem palavras Eu acho que esse é o melhor som do Berserker Antes desse Pra mim era o do Bazzara Tá ligado? Do Bazzara era a pica Mas Acho que esse aqui superou tudo hein Eu acho É que as outras eu não escutava muito não As outras do Berserker Na minha cabeça só tá As dores que é do Berserker Bazzara Então é do Bazzara A do Marquinhos do Enigma Eu gostei quando eu reagir Só que não é uma música que eu ficava ouvindo com frequência não Não é uma música que veio pra minha playlist não Ah não Do Marquinhos É bom É muito bom Só que não é uma música que eu escutava entendeu? Sim Eu lembro que na época eu gostei por causa do agressivo Mas aqui ela não teve agressivo Eu assim Porque ela focou mais na história Sinceramente tipo uma música que é muito grande assim Eu não escuto no meu dia a dia Se for só sobre um personagem Mas se for especial né É É mais especial E olha lá também né Porque eu no meu dia a dia eu gosto de escutar várias músicas Então Só uma só Pegando aquele tempo todo Às vezes não curto tanto escutar assim no dia a dia Uhum Mas é isso Ficou muito boa Muito boa Bravo mano Parabéns ao Shooter e toda a equipe Galera recomenda mais sons do Shooter pra gente trazer Beleza Alguns que a gente deixou passar Tem muitos sons que a gente deixou passar Faz muito tempo que a gente não reagiu ao Shooter A última foi do Yuta Foi dois em um né Yuta com Com o do irmão dele O Shine Se eu não me engano acho que foi isso Ah não a gente reagiu o do Shine Que era Itador Yuta Que era o Shooter como feat Acho que era isso Tô chapando Bom é isso Tamo junto vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau